E aí família, tudo verde com vocês? Gente, falta um dia pra ver o verdão em campo, meu Deus do céu, estamos contando as horas agora, né? Que saudade, espero que não aconteça a parmeirada. Enfim, tenho duas informações pra trazer aqui pra vocês, queria pedir o seu apoio aqui, deixando aquele like maneiro, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sino de notificação também, que eu tô sempre aqui pra trazer informações da palmeiras pra vocês. Não custa nada pra você que tá aí do outro lado da tela ajudar o canal, belezinha, gente? Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela Onchisbet, gente, uma empresa de bookmaker, cooperação com Barcelona, Liverpool, entre outros times de futebol também. Lembrando que agora também eles estão junto com a Série A do Brasileirão, viu, gente? E é parceiro do canal. Se você que gosta de fazer aposta, né, vive nesse mundo de apostas, aposte na Onchisbet, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Há apostas não somente em futebol, mas em vários esportes. Nós temos uma prioridade top pra amanhã, Palmeiras e Flamengo, né? Vamos apostar aí no Verdão. E você ajuda o canal com os parceiros, belezinha? Então se inscreva lá, faça o seu depósito, utilize o código do canal aqui, Palestrina, e veja o valor do seu primeiro depósito dobrar. Isso mesmo, depositou 50, vai ganhar 100 pra começar a apostar em quem você quiser, belezinha? Eu vou deixar tudo fixado aqui no comentário. Já falei pra vocês se inscreverem no canal? Bom, gente, tô aqui na dúvida ainda se eu vou fazer o react ao vivo ou se eu vou gravar pra postar pra vocês depois, tá? Mas de qualquer forma vai ter react. Não sei se ao vivo ou depois, vou me planejar aqui certinho. E eu vou avisando pra vocês, fiquem ligados aí, inclusive na comunidade do canal, tá bom? Duas informações pra trazer aqui pra vocês. Lembra que eu avisei, né? Essa semana aconteceu aí, os clubes da Série A se reuniram para tentar derrubar, eliminar do Flamengo, que eles pedem torcida, né? A torcida no estádio, no Campeonato Brasileiro. Enfim, teve uma reunião com a CBF. Nessa reunião, nisso tudo, quem está liderando, quem lidera essa decisão aí é o Palmeiras. Ó, o Palmeiras lidera uma ação conjunta de 17 clubes da Série A no CTJD para que a liminar que permite público em jogos do Flamengo seja suspensa ou julgada antes do prazo, hoje determinado, que é o dia 23 de setembro. Então, o Palmeiras lidera. Eu trouxe pra vocês dizendo que o Atlético Mineiro deu a declaração que eles também têm essa liminar, que pode contar com a torcida no estádio, mas que eles não usariam caso o Flamengo também não usasse. Um exemplo, se tiver torcida pro Flamengo, eles vão usar. Aí que eu quero chamar a atenção de vocês, né? O Atlético disse que só vai usar se o Flamengo usar. Então tá, se o Flamengo não tiver torcida, o Atlético não vai ter. Nesse vídeo vocês comentaram o seguinte, Ah, Cássia, mas é CBF, não tem nada a ver com o Libertadores e como em bola, enfim. Mas, se o Atlético entende que tem que ser unânime pra todos, o porquê que ele vai usar na Libertadores se o Palmeiras não vai ter público no estádio. Então isso se chama hipocrisia, tá? E eu quero ver o que o senhor Bananotti vai fazer sobre isso. Porque o próprio Atlético disse que só vai usar essa liminar dele se o Flamengo jogar com torcida. Caso isso não aconteça, o Flamengo não joga com torcida, ele não vai usar essa liminar. E se ele acha que tem que ser justo pra todos, assim como eu tentei colocar na cabeça de vocês aqui, que eu acho que tem que ser justo pra todos, não estou aqui dizendo que não tem que ter público no estádio. Eu estou dizendo que tem que ser justo pra todos. Vai liberar? Então libera logo pra todo mundo, não vai liberar? Então ninguém tem que ser beneficiado com isso. O Atlético não pode jogar com público na Libertadores. Porque o Palmeiras entende que tem que ser justo pra todos. O Palmeiras está liderando isso. Então o Palmeiras não vai jogar com público no seu estádio. Então o Atlético também não deve jogar com público no estádio. Eu quero ver o que o Gagliotti vai fazer sobre isso. Inclusive nesse vídeo que eu trouxe, nesse vídeo que eu comentei sobre isso, a torcida do Flamengo veio em peso aqui me xingar e falar que eu era hipócrita porque a final da Libertadores tinha torcedores do Palmeiras no estádio, lá no Maracanã. Mentira. Primeiro que eu sempre fui contra, tá? Porque foi na época que a pandemia estava pior, ninguém nem entendia muita coisa. No começo, né? No começo do ano estava bem pior do que agora. Eu falei que eu não estava de acordo e não eram torcedores, eram convidados. Por que que eu posso usar o termo de convidados? Porque tinha torcedor ali que vive vestindo camisa de rival e estava presente na final da Libertadores. Tirando a presença do torcedor de verdade, entendeu? Então assim, tinha alguns torcedores que foram convidados, acho que teve uma parceria com o Avante, né? Que sorteou alguns torcedores, mas eram convidados, né? Só gente de poder ali que estava naquela final. E eu, eu, eu não fui na época, eu não fui a favor dessa decisão. Outra coisa, flamenguistas comentaram aqui também dizendo que nós somos hipócritas porque em 2019 a gente jogou com torcida no jogo que teve no Maracanã. E no jogo de volta, no jogo que teve no Allianz Parque, o Palmeiras não autorizou a torcida do Flamengo vir. Eu vou só refrescar a memória de vocês, tá? Foi o Ministério Público de São Paulo que enviou um ofício à federação solicitando que o jogo entre Palmeiras e Flamengo, no dia 1 de dezembro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, seja disputado com presença de torcida única, tá? Torcida única. Só que aí, nessa época, eu fui contra por quê? Eu falei assim, ó, o Galiote pode fazer algo, o Galiote pode dizer que não, eu vou aceitar a torcida do Flamengo aqui, já que eles aceitaram a do Palmeiras lá. O Galiote não fez nada, a torcida do Palmeiras não tem nada a ver com isso. A decisão foi do Ministério Público, que entrou em contato com o Palmeiras e disse que não autorizaria, com o Flamengo, desculpa, e disse que não autorizaria a torcida do Flamengo vir ao estádio do Palmeiras. Mas o Galiote não fez nada sobre isso também, não, simplesmente aceitou. Então, na época, essa foi a minha crítica, tá bom? Então não julgue o torcedor do Palmeiras, nós não temos culpa, culpa da decisão do Ministério Público e da decisão do nosso presidente, que às vezes erra. Agora, nesse momento, naquele momento não tinha nada de pandemia. Nesse momento é diferente, todo mundo assinou o mesmo termo lá no começo, quando foi voltar os jogos. Então todo mundo tem que cumprir, ninguém é melhor do que ninguém. Pode vir aqui espernear, gritar, fazer o que vocês quiserem aqui nos comentários. Porque eu sei que tem famiguista que vem aqui, não tem nem argumento, não tem nem argumento. A única coisa que sabe falar aqui é, ah, esse é o Mundial, é... Então, amigo, pra você eu nem perco meu tempo te respondendo. O que eu quero que vocês entendam e vou continuar batendo nessa técnica, tem que ser justo para todos. E por falar no jogo de amanhã ainda entre Palmeiras e Flamengo, gente, o Flamengo vem com muitos desfalques, tá? Eu já tinha, trago aqui pra vocês, que era dúvida, o Bruno Henrique e o Felipe Luiz, agora eles vêm sem o Gabigol, sem o Diego, sem o Rodrigo Caio, sem o Renê, sem o Kennedy, sem o Pires da Mota. Isso aqui eu mal conheço, mas enfim. Eles têm muitos desfalques, tá? Pra amanhã, pro jogo de amanhã contra o Palmeiras. E você já tem flamenguista dizendo que nós estamos com medo. Medo? Eu acho que não é bem essa palavra medo. A gente tem cisma, a gente tem um pé atrás com o elenco do Palmeiras, que tem competência de ganhar do Flamengo, sim. Ainda mais com todos esses desfalques, não estamos comemorando o desfalque, mas eu não confio num elenco que perdeu, perdeu não, empatou com o sub-20 do Flamengo. Então assim, é desconfiança do elenco do Palmeiras. Mas eu sei que o Palmeiras, o time do Palmeiras, quiser jogar, tem competência pra jogar, sim, contra o Flamengo e ganhar. Pra jogar e ganhar contra o Flamengo. Seja com os titulares, seja com as reservas, seja com o sub-20. Gente, eu nem sei o que aconteceu naquela época, naquele jogo que o Palmeiras empatou com o sub-20 do Flamengo. O que se passou na cabeça dos jogadores do Palmeiras que não entraram pro jogo naquele jogo. Mas amanhã que seja feita diferente, que mesmo com esses desfalques do Flamengo, o Palmeiras vença. Que não tenha parmerada. Nós somos torcedores do Palmeiras, a gente conhece o nosso clube muito bem. Por isso que a gente desconfia. A gente desconfia porque a gente tem medo das parmeradas. Mas aqui, aqui ninguém tem medo do Flamengo não. Podemos perder? Podemos. São 11 contra 11. Mesmo com todos os desfalques, o Flamengo tem um elenco forte. Tem jogadores que podem substituir a altura, né? Mas o Palmeiras também tem um elenco forte. O Palmeiras tem jogadores que se quiserem, pode jogar muito e pode trazer esses três pontos amanhã. Belezinha, família? Essa era a informação sobre os desfalques do Flamengo. Queria comentar sobre que o Palmeiras está liderando essa decisão aí contra o Flamengo. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário aqui embaixo. Vejo vocês amanhã no pós-jogo, beleza? No pós-jogo e no react que eu vou fazer ao vivo, se não gravado, depois eu posto pra vocês. Tamo junto, família. Um beijo, um abraço. Até mais e avante, palestra.